Alô galera, tudo bom? Estou aqui no Lago Corumbá. Olha o lago lá atrás. Estamos aqui em construção, certo? Fazendo um barraquinho aqui pra curtir o final de semana. Botei o zopor já. Aqui já tem o zopor. Tá um temporalzinho de chuva ali, mas tá de boa. Sossegado. Tem um pedreiro ali que tá cagando. Ah, tá cagando não, tá de boa. Não sei que tava cagando. Certo, galerinha? Tem ali o nosso barraco ali atrás, nosso barraco. Essa faca aqui é de cortar o zopor. Depois eu vou e corto carne com ela sem lavar. É brincadeira. É isso aí, galerinha. Estamos finalizando aqui a obra. Pode ver que estamos aqui em cima da casa. Olha a vista pro Lago aí, como é que vai ficar. Só o ouro. Meu chapéuzinho de pai aqui é o... É o salva-vida. O sol tá sumindo. Já é umas 5 e pouco, né, Domingos? É isso aí. Estamos aqui, galerinha. Estamos de construção, certo? Ai! É cansado, viu? Não é rebolar a bunda, não. Aqui é trabalho mesmo, de verdade. Não que rebolar a bunda não seja trabalho, né? Mas é isso aí. Estamos aqui. Estamos de boa. Estamos sossegados. Estamos tranquilos. Já já tomar um banho ali. Jogar uma isca ali, ó. Jogar uma iscazinha ali. Que tá na hora dos Tucunaré. Peguei o Tucunaré um dia desse. De 3 quilos. Só que o que escapou era maior do que o de 3 quilos, entendeu? Estamos aqui. É isso aí, galera. Viu? Se inscreva no canal aí. Tá bom? E... Deixa o seu likezinho aí. O canal tá crescendo, tá bombando. Tá da hora. Você que é meu amigo, meu colega. Se inscreva aí no canal. Né, Domingo? Hã? É. É isso aí. Domingo é meu pedreiro aqui. E eu sou o Ureia. Ureia, pra quem não sabe, é o servente. É isso, Domingo? Então estamos aqui, gente. Só curtindo a brisa. Tá bom? Um abraço pra todos aí. Se inscreva aí no canal. Se inscreva aí no canal. Bem aí. Se inscreve bem que tá escrito assim, ó. De vermelho. Se inscreva no canal. Se inscreva lá. Deixa seu like. Continua se inscrevendo. Um abraço. Nós somos amigos já há muito tempo. Certo? Conheço você desde pequenininho. Conheço seu pai, sua mãe, sua família todinha. Pessoas, gente boa. Pessoas da hora. Entendeu? Massa demais. Inclusive, o pai de vocês pediram. O pai e a mãe de vocês pediram pra você se inscrever aí, ó. Fala, ai, meu filho. Se inscreva no canal do Jefinho. Tá legal. É legal. É massa. Vai cair não, Domingo. Entendeu? É legal. É massa. Se inscreve lá no canal do Jefinho. Sua mãe falou. Seu pai. Se inscreve aí, gente. Tá bom? Um abraço. Fica com Deus. É isso aí. Não vai perder tempo nenhum. Se inscreve aí. Se inscreve. Se inscreve. Ai, 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 ai. é um lago que eles vão pescar uuuu papai